Em geral, há uma tendência de redução das chuvas para o final de semana, mas ainda há possibilidade de chuvas isoladas em todas as macro-regiões, com o céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado. Em geral, essas chuvas serão causadas por áreas de instabilidade provenientes do leste e do oceano Atlântico, bem como efeitos locais, como temperatura, umidade e pelo sistema de brisa.